Fala galera que curte o canal Brasileiro do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Reiter Logger Transportes, que ela está com vagas aí para motorista carreteiro. Então vamos lá, a vaga disponível para motorista carreteiro e os requisitos são ter experiência, ter disponibilidade para viagem fora do estado e a empresa oferece com benefício salário fixo, diárias, cestas básicas e premiações. O local da vaga está disponível para Rio Grande do Sul, então se você mora em Rio Grande do Sul você pode participar do processo seletivo aí da Reiter Logger. E os interessados devem encaminhar o currículo para vagas.reiterlogger.com ou entrem em contato pelo telefone que é o 5191446718, tá bom? Então é isso galera, vai estar as informações aí na descrição para vocês enviarem o currículo. Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.